Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico. Podcast esse produzido pela UiMístico Brasil. Eu sou a Vivi Patterson, sou jornalista e astróloga e estou aqui com você. Mais um episódio, mais uma semana nessa condução pela jornada incrível do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e, por que não, da evolução humana. A gente aqui, através do podcast, acaba trocando informações, trocando, né, desalinhos, por que não, a respeito de tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nos melhora. E hoje, nesse episódio dessa semana, estamos no meio do mês de agosto e, claro, né, por que não trazer à tona um assunto que vem nos chamando a atenção também, já é motivo aí de vários e vários artigos, já é tema de muitos e muitos livros e torna-se hoje, em 2023, uma filosofia. É uma filosofia originária, mas é uma filosofia de vida também. Mas antes da gente começar a entrar no episódio, né, falar um pouquinho mais a respeito do tema de hoje, eu quero te convidar a seguir a WeMystic nas redes sociais, então, no Instagram, no TikTok, arroba WeMysticBrasil, e também, é claro, não esquecer de ver os nossos textos, as nossas matérias, também no nosso portal, www.wemystic.com.br. Por lá você vai encontrar matérias diversas sobre astrologia, sobre tarot, sobre autoconhecimento no geral, sobre bem-estar também, várias e várias dicas de como tornar a sua vida e a sua casa mais leve, né? Então, faça essa visita por lá e depois conte aqui pra mim se você gostou, se você utilizou alguma coisa pro seu dia a dia. Bom, meu gente, já ouviu falar sobre a filosofia estoica ou estoicismo para os mais íntimos? Estoicismo, né? Você do controle de você mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito, se você já ouviu falar ou se você já está praticando a filosofia estoica, por favor, gostaria muito de saber nos comentários, manda pra gente nas redes sociais, eu quero muito o seu depoimento, tá? Então, se você também não sabe do que eu estou falando, não tem problema nenhum, esse podcast, ele também é uma grande aula. Então, pra todos os públicos e todos os conhecimentos possíveis, vamos debater a respeito. Bom, estoicismo nada mais é do que uma filosofia que nos ensina que o que vale realmente na vida são as forças, né? A força do nosso caráter e a integridade das nossas ações. O estoicismo teve origem na Grécia Antiga, tendo nomes muito importantes como percussores, como os filósofos, né? Sêneca e Epíteto, e o ex-imperador romano Marco Aurélio. Porém, a filosofia estoica, ela vem ganhando hoje popularidade por conta dos seus princípios básicos, que, na verdade, são dez princípios e eu fiz questão aqui de trazer porque é e faz parte do nosso dia a dia. Às vezes, a gente nem sabe ou a gente tem aquela vontadezinha de saber a respeito, de saber um pouco mais e também ainda não tivemos coragem, né? Então, pra todos os cenários aí, acho que os princípios básicos da filosofia estoica se faz necessário. Então, o primeiro princípio, agir de forma virtuosa, pois as virtudes são traços do caráter e devem guiar, sim, as nossas ações, sendo a única forma de viver uma boa vida. As principais virtudes na filosofia estoica, né? No estoicismo, são sabedoria, coragem, temperança e justiça. O segundo princípio é concentre-se no que você controla e aceite o restante. Eita coisinha difícil essa de fazer, não é verdade? Eu nem vou trazer aqui pra gente não misturar, tá? Signos de astrologia, como todo episódio, se você me acompanha, você sabe que eu trago, sim, elementos da astrologia pra sintetizar, né? Mas existem alguns signos, principalmente do elemento ar, que não permite que a gente concentre-se no que somente que a gente controla, né? E soltar o resto. Essa é uma coisinha muito difícil de se fazer. Mas o estoicismo garante que essa é uma prática que, sim, que pode mudar a nossa vida. Porque, afinal de contas, você não pode controlar as ações de outras pessoas ou as adversidades da sua vida, né? Mas pode, sim, escolher como lidar com elas. Mas isso é de uma sabedoria e isso é de um desapego tão grande, minha gente, que, olha, esse pra mim é um dos princípios mais complexos, com certeza, do estoicismo. Terceiro princípio. Assuma a responsabilidade pelo que você controla. Tudo aquilo que está em seu poder decidir ou controlar, faça com sabedoria. Quarto princípio. Saiba diferenciar o que é bom, mal ou indiferente. Porque, segundo os estoicos, as coisas boas são as que vêm das virtudes, né? As ações, pensamentos justos e sábios. As coisas más são o oposto. Ações provenientes de julgamentos, julgamentos ignorantes, né? Diga-se de passagem. Julgamentos covardes ou injustos. E todo o resto é indiferente, ou seja, não está sob o nosso poder. Sendo que a única ação possível sobre eles é como você enxerga eles. Eita, mas essa filosofia, ela tem uma sabedoria que eu vou te falar. Quinto princípio. Coloque os aprendizados em prática. Afinal, o estoicismo é uma filosofia prática, né? Então, para os estoicos, pensar sobre como viver a vida não é o bastante. Não colocar pensamentos em prática é o mesmo que não pensar. Isso é ponto pacífico, gente. Isso é, claro, como a água, né? Então, mesmo sendo completamente difícil, mesmo sendo completamente desgastante muitas vezes, e a gente vai falar mais a respeito nesse episódio mesmo, é, tem que colocar em prática, não é verdade? Sexto princípio. Pergunte-se o que poderia dar errado. Não conseguimos prever o imprevisível, mas podemos exercitar nossa mente para lidar melhor com o imprevisto quando ele chegar. Sétimo princípio. Internalize seus objetivos. O entendimento de que nem tudo acontecerá como a gente planejou vai prevenir a gente de frustrações e sofrimentos desnecessários. Isso também é uma base muito racional. pessoas emocionais podem muito ter um pouco de dificuldade com este princípio em questão. Oitavo princípio estoico. Transforme obstáculos em oportunidades. Pois a gente já sabe que eventos externos não são bons e nem ruins, mas sim indiferentes. Isso significa que nenhum evento em si é uma oportunidade ou um obstáculo. O que importa de verdade é o que a gente faz, o que a gente pensa e o que julgamos a respeito destes acontecimentos. Nono princípio. Ame o seu destino porque não há outro melhor. Eu vou repetir este princípio e depois que terminar este episódio eu vou colocar ele bem estampado aqui. Ame o seu destino porque não há outro melhor. Não é, tá gente, aceitar passivamente o que a vida oferece, mas sim é lidar com as consequências das suas escolhas e fazer o melhor uso delas. É colocar, sabe o que, gente? A gente no protagonismo da nossa vida. Sabe aquela coisinha que a gente já falou aqui em vários episódios chamado livre-arbítrio? Pois bem, livre-arbítrio é uma dádiva de todo ser humano encarnado nesta terra e sim, nós temos o poder de escolha, nós temos o poder de gerenciar a nossa vida, claro, de acordo com a nossa jornada, de acordo com o nosso olhar e também de acordo com o nosso sistema, né? A gente não pode também deixar de lado qual o meio ao qual a gente viveu, né? Vivenciamos as nossas coisas. Mas sim, o nosso destino ele é o melhor porque é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, não é verdade? E o décimo e último princípio esteja sempre autoconsciente. Esta, gente, é a melhor forma de ter o controle de si próprio das suas ações, pensamentos e julgamentos. É interessante, né? Porque a filosofia estoica, ela bate muito na tecla das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos julgamentos. É a base de tudo e vocês vão entender por quê, tá? E aí quando a gente pega todos esses princípios e a gente coloca na prática da nossa vida, né? Do nosso cotidiano, a gente tem até alguns exemplos, eu até trouxe alguns exemplos, onde que a gente pode envolver a filosofia estoica, né? E lidar melhor com essa, com tudo isso, né? Então, por exemplo, a gente começou um relacionamento. Relacionamento é sempre o primeiro motivo, o primeiro setor da vida, do ser humano, porque afinal de contas somos seres humanos, somos seres sociáveis e quando a gente fala de relacionamento, nem sempre é o amoroso, pode ser também o de amizade, pode ser o familiar, pode ser o profissional, enfim, mas quando a gente começa um relacionamento, a gente tende a vivenciar lá na frente. A gente, né, vai colocando, vai tentando controlar todas as ações, hoje, na galera mais, mais millennial, né? A galera mais jovem, tem todos aqueles joguinhos de relacionamento, joguinhos de sedução e na verdade a filosofia estoica fala, né? Viver no momento presente sem se antecipar ou colocar um elemento ansioso no dia a dia, né? Sem tentar controlar tudo, todas as reações, todos os movimentos, todos os desafios também. Então, quando a gente está começando um relacionamento, a gente tem que vivenciar a plenitude de agora, aceitar, como eu falei aqui, o destino, porque nesse momento não há outro melhor, a gente pode ir construindo, a gente pode, né, sem tanta ansiedade, olhar para o que a gente tem agora e vivenciar isso hoje, né? Sem também antecipar processos. Outro exemplo, por exemplo, ficou redundante, sim, mas vamos lá, vocês entenderam, é enxergar as situações que acontecem na nossa vida de uma forma consciente, tá? E aqui vale para tudo, né, gente? Vale para tudo, vale para relacionamento, vale para trabalho, vale para a maneira como a gente lida com o filho, com o dinheiro, a forma como a gente cuida da nossa casa, analisar os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos julgamentos podem nos levar a uma reflexão mais madura do que é a nossa vida. E eu estou falando aqui desde o primeiro episódio, né? Já falei esse termo algumas vezes, o autoconhecimento nada mais é do que a gente chutar o balde, mas buscar o balde também, porque, é claro, a gente até tem um episódio aqui que não faz muito tempo que ele foi gravado sobre positividade tóxica, e aqui não estamos falando de abrir e cantar com os passarinhos todos os dias, né? Mesmo nos nossos piores dias, a gente está falando de sermos conscientes com as nossas próprias atitudes, porque só assim a gente consegue ter clareza, clareza, para poder mudar o que for necessário mudar. Sabe? Sair do papel de vítima e tornar protagonista da sua própria história. Isso sim é uma reflexão mais madura, com uma consciência madura e, né, como consequência, pensamentos, ações e julgamentos também de formas, né, com maturidade. E a prática dessa filosofia estoica, ela pode nos ajudar a encontrar um pouco mais, como eu falei, de maturidade e serenidade em tudo que acontece na nossa vida. Isso porque, ao praticarmos, né, todos esses princípios, a gente acaba conseguindo entender um pouco mais, né, as nossas emoções sem colocar sobrecargas e pesos desnecessários ao que acontece na nossa vida em qualquer situação, tá? Com isso, gente, com isso, é muito, né, é muito interessante o princípio do estoicismo que traz a ideia de que devemos, sim, aceitar coisas que estão além do nosso controle. No entanto, tradicionalmente, eles faziam isso, né, teve todo esse princípio estoico com base em um compromisso quase religioso com o universo pré-determinado. Os estoicos acreditavam que havia um plano para a natureza e, portanto, devemos sim concordar com isso. E é, gente, se você está me ouvindo, você deve ter associado, quando a gente fala de natureza pré-determinada, né, compromisso quase religioso, sim, estamos falando de encerramento, ciclo, né, de finais de ciclos, de morte, tanto a morte física quanto a morte mesmo de uma situação. e que, sim, gente, faz parte da crença, né, aceite o que você não pode mudar, certo? Então, isso vale muito para situações, claro, não só, a situação de morte física mesmo, né, como essa é a grande certeza da nossa vida, todo mundo, não interessa religião, não interessa crença, não interessa nada, todo mundo sabe que esse é, né, uma, quase uma lei divina, né, a gente sabe dessa questão, claro, a gente não está falando no pós, a gente está falando nessa certeza, tá, e sim, os estoicos, eles acabam que nos trazem essa certeza, entre aspas, né, esse efeito de uma maneira um pouco mais racional, então, sabendo que é um plano da natureza, né, e por ser um plano da natureza, por fazer parte de um universo pré-determinado, a gente fica mais leve concordar com isso, e quando a gente pensa, por exemplo, numa situação de vida, num relacionamento, num relacionamento de trabalho, num contrato de trabalho, numa amizade, e quando a gente pensa nesse final de ciclo, nessa, nessa questão de morte, e você já fez tudo, né, você já se deu, já deu o seu melhor, você já ofereceu tudo aquilo que você poderia oferecer, é sim, aceitar o que você não pode mudar, porque sim, quando algo acaba na nossa vida, faz parte dessa natureza pré-determinada, né, mas como toda filosofia, crença ou conceito, há claro os seus contras, afinal, nem todos os princípios da filosofia estoica, elas são facinhas da gente colocar em prática, não é mesmo? A importância que é dada ao excesso de controle emocional, acaba que nos coloca contra a parede, entre aspas, tá, esse termo, já que nem sempre é fácil reconhecer o que a gente sente, a gente tem como cultura geracional enxergar as nossas emoções e sentimentos como vulnerabilidade, e por isso, aplicar o estoicismo como algo pleno e totalmente perceptível, pode ser sim um desafio e tanto, gente, nem sempre amar o nosso destino, por exemplo, pode ser uma saída positiva, visto que temos dores e traumas a serem curados, por isso, essa filosofia pode ser encarada para aqueles que já estão na jornada de colocar luz nos seus processos, na sua vida e acolher o autoconhecimento, pode ser um caminho, mas, como eu falei, tudo é um processo, a filosofia estoica, assim como qualquer outro tipo de filosofia, como qualquer outro tipo de ensinamento voltado para autodesenvolvimento e evolução é um processo, a gente vem de traumas, a gente vem de dores, a gente vem de jornadas diferentes, de questões, é aquela velha história, né, eu conheci uma pessoa que falava que é impossível você colocar o sapato do outro, eu diria que pode até ser impossível, porque jamais eu vou vivenciar o que você vivenciou, eu jamais vou sentir o que você sentiu, mas eu posso ter a tentativa de estar com você ou de acolher ou de te entender nesse processo, então quando a gente parte para esse caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, não é uma chavinha, não é verdade? A gente está aqui compartilhando já há tantos episódios falando sobre isso, não é uma chavinha, a gente não dorme e acorda totalmente mudado, é um processo e requer muita disposição e muito desprendimento também de coisas que a gente passou uma vida colocando como verdade absoluta, passamos uma vida acreditando para simplesmente mudar de uma hora para outra, não, é prática, então a gente está falando desde o início do episódio, filosofia estoica ela é prática, ela é uma prática aplicada no nosso cotidiano diariamente, até que fique natural, assim como qualquer outro conhecimento, certo? E aí, a gente está nos encaminhando para a reta final do nosso episódio e claro, para ajudar nessa caminhada, como eu falei no início, a gente tem algumas figuras ilustres da nossa história mundial, que trouxeram para o mundo essa prática filosófica, então dentro da escola estoica, especialmente tivermos Marco Aurélio, que foi um ex-imperador romano, considerado aí na história um dos bons imperadores, ele não almejava o trono e preferia se dedicar à filosofia que estudava desde criança, e apesar de uma vida bastante difícil enquanto imperador, incluindo guerras, peste, que levou seus filhos embora, que matou seus filhos, Marco Aurélio escreveu um diário com as suas reflexões, que posteriormente foi publicado com o título de Meditações, e que se tornou uma das principais obras estoicas do mundo, por isso pode ser sim um bom ponto de partida para quem deseja começar a praticar o estoicismo e ter uma vida racionalmente mais feliz, eu, como sempre também falo um pouquinho sobre a minha experiência, tem algumas dos princípios do estoicismo que eu já pratico na minha vida, e eu vou confessar para vocês, não é fácil, não é um bolinho, não é um morango, mas ela faz tanto sentido, os princípios fazem tão sentido que a gente acaba sendo levados nas situações que acontecem na nossa vida e que a gente não tem controle, e eu acho que essa de não ter controle ela é uma das mais difíceis e uma das mais sábias, eu sou aquariana, como eu falei, eu gosto de relacionar tudo com astrologia, signos de ar, como libra, gêmeos e aquário tem uma dificuldade muito grande com essa questão do controle, justamente por quererem, por serem do elemento ar, são livres mentalmente, mas ao mesmo tempo precisam ter este mínimo controle para poder fazerem seus voos de forma mais segura, entre aspas, mas gente, a vida ela não é uma caixinha de surpresas, na verdade, ela não é linear, ela não vem com manual de instruções, ela não vem com bula, ela não é para amadores, e a gente só sabe da vida vivendo, não é verdade? Então, é claro, falta muito ainda, mas muito para a gente poder nos tornar, vamos dizer assim, Marcos Aurelios com as filosofias, mas eu acredito muito na tentativa e no erro e na tentativa de novo e no erro até que isso se torne completamente normal. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa, eu gostei muito, particularmente é um dos meus melhores episódios, claro que todos a gente tem um carinho profundo, mas esse foi com certeza, porque esse faz, ele está tão, ele veio tão, tão cabendo, até na minha própria, meu próprio momento de vida que eu acho que ficou até leve demais falar sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês busquem, né, bastante falar a respeito do estoicismo, da filosofia estoica, de como faz sentido e se não fizer sentido pra você hoje, tá tudo bem, porque isso uma hora, né, eu costumo dizer que o conhecimento, ele chega no momento certo, na hora que a gente estiver preparado pra isso e não certamente vai chegar, tá, e vamos seguir em frente, né, afinal de contas a gente não tem controle muito, mas a gente pode ter aí a nossa vida plena e feliz pensando agora, justamente nos nossos ações, nos nossos julgamentos e nos nossos pensamentos. Eu vou ficando por aqui, te espero na semana que vem com episódio fresquinho, fresquinho, inédito, novinho em folha, lembrando que você pode compartilhar esse episódio com qualquer pessoa que você queira, afinal de contas estamos em todas as plataformas de áudio, não esqueça de seguir a UiMistic Brasil lá no Instagram nas redes sociais, um grande beijo, uma excelente semana e até a próxima.